Então vamos lá, vamos colocar unhas postiças. Primeira coisa, separar os materiais necessários. Vou utilizar esse alicate aqui, que é de cortar a unha postiça. Ele é tipo uma guilhotina. Ele corta certinho a unha postiça. A minha tá tortinha assim, ó. Mas é porque tem que regular aqui. Aqui regula esse parafuso. E esse alicate, ele é muito bom. Uma lixa. Unha postiça. Eu gosto muito dessas aqui, assim, bem baratinhas. Que vem com a sacolinha. Mas a sacolinha você abre, tira do pacotinho e joga fora. Você não utiliza ela. Não tem nada a ver sacolinha aqui. Eu paguei R$1,50 nesse pacotinho com R$20,00. Uma lixinha bloco, que é bom pra, antes da aplicação da cola, passar um pouquinho aqui em cima. E aí dá uma, tira a gordura um pouco, né, da unha, pra aderir melhor a cola com a unha postiça. A cola postiça, eu uso essa aqui, ó. Cola para unhas. Ela veio da China. Mas eu comprei numa... Elas são da China, na verdade. Mas eu comprei numa lojinha de bijuteria aqui perto de casa. E acetona, ou removedor de acetona. Eu gosto de usar esse sem acetona. Removedor de acetona não, desculpa. Removedor de esmalte. E o meu é sem acetona. Peraí aqui, ó. Peraí. Focar aqui direito. O meu é sem acetona. Então é isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é passar o removedor na unha, pra tirar qualquer resíduo de esmalte antigo que tenha ainda nas suas unhas. Depois que passou em todas as unhas... Ai, os cachorrinhos aqui começaram a latir. Aí sim, passa a lixa bloco. Pra tirar a oleosidade que ainda fica na unha. Não é pra esfregar muito, só pra tirar a mesma oleosidade. Pra deixar a unha sem o brilho. Tirar o brilho da unha. Um pouquinho. Não é pra esfregar muito, só um pouquinho. Pronto. Fazendo isso, vai ficar esses farelinhos assim, né? Aí é bom passar ou... De novo, mais um algodão com o removedor. Ou passar aquela escovinha pra limpar, tirar todo o pozinho. A minha é essa aqui. Aí eu tiro todo o pó. Pronto. Removendo todo o pó. Agora vamos começar a separar a unha. Separar medindo... Colinha... Colinha... Vai embora. Bora, colinha. E aí você separa. É bom que vem 20 peças. E aí você vai medindo na unha e vendo... Qual se adapta melhor ao seu tamanho de unha. Ó. Deveu assim. Então eu vou separar aqui direitinho de cada unha e eu volto a mostrar pra vocês. Separei aqui das duas mãos. Da mão esquerda e da mão direita. E eu vou começar agora a aplicação e vou mostrar pra vocês direitinho. Pra adiantar eu vou aplicar já na mão esquerda e vou fazer a mão direita com vocês. Pronto. Agora já coloquei na mão esquerda. Já colei, já lixei, já cortei do jeito do tamanho que eu queria. Vou colocar... Deixei esse tamanho... Eu uso geralmente menor, quando eu vou colocar pra ficar a semana toda ou pra sair pra algum lugar. Eu boto o tamanho menor. Só que como eu vou fazer depois um vídeo de nail art, eu cortei desse tamanho grandinho pra poder fazer uns desenhos legais. Separei aqui, né, da mão direita. Vamos lá. A cola. Sempre que usar a cola em cada unha, usa e coloca imediatamente. Não precisa fechar, mas deixa assim, tampadinho, porque essa cola não pode ficar aberta. Ela evapora e fica dura, uma pedra dura. E aí eu pressiono da ponta pra trás. Meço exatamente onde ela vai terminar aqui. Pressiono assim, que assim dá menos ar. E aperta. Fica segurando por alguns segundos, até a cola fixar bastante aqui na unha. Sempre quando eu coloco, fica a bolha de ar. O certo é não deixar ar. Mas sempre a minha fica com ar. É raro, é difícil uma unha minha ficar sem ar. Colou. Dá bem firme já. Vamos pra segunda unha. Bastante cola. A minha cola já tá lá, abaixo da metade. Essa cola, ela adere muito. Essa cola é muito boa. Uma das melhores colas que eu já comprei. Melhor do que muitas colas de marca por aí. Dessas conhecidas. Dura mais tempo na unha do que colinha de marca. Aperta bastante. Ficou umas bolinhas de ar, tá vendo? Eu não ligo. O bom é não ter ar aqui na frente. Porque aí, quando cola certinho aqui na frente, não entra água quando lava a louça, lava a roupa. Bolinhas aqui atrás, não ligo não. Aí eu tiro aqui o resíduo. Essa ficou só aqui uma bolha. E agora vamos pra última unha. Pequenininha aqui. Bastante cola. O bom de ficar pressionando aqui ajuda a preencher, né? Todos os vãozinhos aqui da fissura da unha. Pra poder colar e aderir bem. E essa cola cola muito rápido. Ó. Então é isso. Já ficou todas coladinhas. Agora eu vou cortar. Tem gente que corta assim. Com a parte da navalha pra dentro. Eu gosto de cortar com a parte da navalha pra fora. Eu coloco aqui, ó. Deixa eu tirar o som aqui. Coloco assim. E meço aonde eu quero. E corto. Só isso. Muito rápido. E prático. Ficou torta essa. Eu vou de novo e acerto. Ó. Virar aqui pra cá pra vocês verem melhor. Uma guilhotina mesmo. Ó. Tá do tamanho que eu quero. Pra fazer a nail art. E depois. Quando passa essa. Quando corta com essa. Com esse cortador. As pontas ficam muito afiadas. Então eu venho com a lixa. Como eu gosto de modelo. É. Quadrado e arredondado nas pontas. Eu só passo a lixa nas pontas. Nos cantinhos. E dou uma leve arredondada. Quando lixa. Fica pedaços de. De unha aqui, ó. E aí é só. Ir tirando. Assim, ó. E lixa. E deixá-la do formato. Que preferir. Simples assim. Fica muito. Bonitinha. Muito perfeita. E aí é só pintar. Da cor que preferir. Então é isso, gente. Quem gostou. É assim que eu aplico. As unhas postiças. É assim que eu gosto de fazer. Não sou profissional. Fica cheio de bolha mesmo. Mas é assim que eu faço. Eu não uso sempre. Uma vez na vida eu tô na morte. Só pra algum evento. Agora eu vou fazer com mais frequência. Porque eu vou. Fazer nail art. Pra vocês. Então. É isso, gente. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.